Semana 11, segunda descanso, terça, ciclismo, 55 minutos, com esforço em treino de 4 por 4 minutos espalhado, quarta-feira 1.500 jardas, treino principal 10 de 75 com 20 segundos, você vai correr uma milha fácil, depois você vai meter aí 5 vezes 1.000 metros em ritmo de corrida de 5K com recuperação de 400 metros, ok? E depois no final uma milha fácil, quinta-feira ciclismo, 40 minutos moderado mais 20 minutos confortavelmente duros, Sexta, 1.500 jardas, 3 de 300 com 30 segundos, 6 milhas moderadas, 6 milhas, vamos lá para a gente fazer aqui, pontinha, 9.65 quilômetros, quase 10 quilômetros, com 4 de 10 segundos de corrida em subida, Sabadão, ciclismo, 60 milhas, 60 milhas, estamos falando de 96 quilômetros, superamos a distância de um aéreo, mais 10 minutos de corrida em ritmo de corrida, ou seja, ritmo aeróbico. Domingão, 14 milhas moderadas, 14, estamos falando de 22 quilômetros, você vai meter aqui, você vai nadar, 2.200 metros moderados, semana 12, recuperação, por quê? Estamos subindo, 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 chegamos na distância de um Ironman, passamos a distância do Ironman, já sabemos o que suportamos, já sabemos o que suportamos com folga, e nessa semana aqui, vamos descansar para a gente não quebrar. Terça-feira, 45 minutos, com esforço pesado de 5 vezes 2 minutos, quarta, 1.300, com 6 de 75 de distância e 20 segundos de recuperação, e depois, na tarde, você vai correr 2 milhas facilmente, 1 milha em ritmo de corrida de 10K e 2 milhas fáceis, ok? 12 milhas são 19 quilômetros. Quinta, ciclismo, 40 minutos moderado, mais 10 minutos confortável, confortável forte. Sexta, 1.300, com 2 vezes de 330 segundos de descanso, correr 5 milhas, 8 quilômetros moderados. Sabadão, ciclismo de 45 milhas, 45 são 72 quilômetros. Domingão, vai correr lá, 16 quilômetros, e vai nadar os 2K outra vez. Até que você já está nadando bem. Semana 13, 20 minutos fácil de ciclismo, 20 minutos confortavelmente difícil e 20 minutos fáceis. Quarta, 1.600 jardins no total, 6 vezes de 100, com 20 segundos de descanso, correr 2 milhas com facilidade, 2 milhas em ritmo de corrida de 10K e 2 milhas com facilidade. 6 milhas no total. 6 milhas são... 2 milhas são 3.2 quilômetros, 6 milhas a gente está falando de 9.6, quase 10 quilômetros. Separa isso aqui entre 3 ponto algo, 3.3 quilômetros, tá? Cada um desses trechos que ele fala 2 milhas aqui. Quinta-feira, ciclismo de 45 minutos, com esforço de 5 vezes 2 minutos espalhado. Sexta, 1.600 jardins, principal de 2 vezes de 400 com 30 segundos de descanso. Corrida, 6 milhas moderados, mais 4 vezes 10 de corrida em subida. Sabadão, ciclismo, outra vez 50 milhas, 50 milhas, 80 quilômetros, mais 10 milhas em ritmo de corrida. Desceu da bike, vai correr 10 milhas. 10 milhas são 16K. Isso aí. Desceu da bike, terminou os 80K. São 80K, certo? As 50 milhas, exato. Terminou os 80K de ciclismo, desceu, você vai fazer mais 16 de corrida, ok? E mais 15 minutos de transição em ritmo de corrida. Ou seja, entre os dois esportes... Mais 15 minutos de transição em ritmo de corrida? Acho que... Tá. Ou seja, são 10 milhas em ritmo de corrida e mais 15 minutos em um ritmo um pouco mais forte. Acho que isso foi um erro de tradução, mas isso deve ser a ideia aqui. Domingão, 10 milhas moderados, ou seja, 16K moderados, mas 2 milhas são 3,3 km aproximadamente em ritmo de corrida. E depois, nadar 2.200 jardas. 14, terça, bike, 20 minutos fácil. 25 minutos confortavelmente difícil, 15 minutos fácil. Estamos quase terminando. Termina na 16. Aqui, cuidado. Não precisa colocar o teu melhor. Aqui é fazer a distância. Não se matar. Respeitem o confortavelmente difícil. Confortavelmente é confortável. Não é pra morrer. Quarta-feira, nadar 1.800 jardas no total. Conjunto principal, 8 por 100, com 20 segundos de descanso. Correr 2 milhas com facilidade. 3 milhas em ritmo de corrida, de 10K. E 2 milhas com facilidade. Ou seja, ao todo, estamos falando de 7 milhas. 7 milhas. Já falei 80 vezes aqui no livro. 11,2 km. Quinta. Ciclismo, 45 minutos com esforço intenso de 4 vezes 3 minutos espalhado ao longo dos 45. 1.060 jardas, com 2 de 400 metros. Na metade do percurso, 20 segundos de recuperação. Corrida de 6 milhas moderadas, mais 4 vezes 10 segundos de corrida. 6 milhas, 10 km. Sabadão, ciclismo de 45 milhas, ou seja, de 72 km, mais 15 milhas em ritmo de corrida. Ou seja, então vão ser 45 ou 72 km, tranquilo. E 15 km, então 24 km mais, em ritmo de corrida. Depois do domingo, você vai correr 12 milhas moderado, mais 2 milhas em ritmo de corrida. E vai nadar 2.400 jardas no total. Conjunto principal, de 600 jardas. Semana, 15. Segunda-feira, dia de descanso. Terça, ciclismo, 15 minutos fácil. Lembra que essa semana é uma semana antes da prova. Então, essa semana, a gente vai começar a diminuir muito os tempos. Uma semana antes da prova, mais ainda. E, inclusive, aqui eu dou algumas outras dicas. Então, segunda-feira, descanso. Ciclismo, 15 minutos fácil. 30 minutos, confortavelmente difícil. 15 minutos fácil outra vez. Quarta, nadar 2.000 jardas no total. 10 de 100 com 20 segundos. Depois, a gente vai correr 2 milhas com facilidade. 3 milhas em ritmo de corrida de 10k. E 2 milhas com facilidade outra vez. Quinta, ciclismo de 45 minutos. Com esforços difíceis de 8 vezes 1 minuto espalhado. Sexta-feira, 1.600 jardas no total. Conjunto principal. Ritmo de corrida de 2 vezes de 400 metros. Com 30 segundos de descanso entre esses 2 de 400. Correr 4.5 milhas moderada, mais 4 vezes 10 de corrida em subida. Por que subida? Também pode se perguntar aqui. Quando você sobe, você está treinando força e também explosão. Isso para a corrida vai te ajudar muito. Sábado, ciclismo, 40 milhas. Quanto eram as 40 milhas outra vez? 64 quilômetros. Mais 10 milhas em ritmo de corrida. Mais 16 quilômetros em ritmo de corrida. Mais transição de 10 minutos. Ou seja, desce da bike, pega o seu tênis. 10 minutos de corrida. Outro dia, domingão, você vai correr 12 milhas. Que são 19 quilômetros. Aí, ponto pessoal meu aí. Eu não gosto de uma semana antes estar fazendo uma distância similar à da prova. Mas, isso para um Ironman completo. Para um 70.3, me parece bem. Então aí, vocês estão fazendo 12 milhas moderados. Que são 19 quilômetros. Mais 2 milhas, mais 3 quilômetros. Que vai dar os 21. Superado na semana passada. Ou seja, você vai tentar fazer um ritmo aqui mais forte do que você fez na semana anterior. Vai nadar 2.400 jardas no total depois. 2.4 quilômetros. Isso também é porque. Aqui, você já passou a distância do Ironman. Você já está mostrando para você mesmo. Você pode fazer mais. Vai sobrar gás para você. Conjunto principal. Ritmo de corrida em 60 jardas. Tem que superar o que você fez semana passada. Ou buscar. E semana 16. Descanso. Segundona. Terça. Bike. 10 minutos fácil. 10 minutos. Comfortávelmente difícil. E 10 minutos fácil. Quarta. Nada. 1.300 jardas. Conjunto de 5 de 100. Com 20 segundos de descanso. Correr 2 milhas com facilidade. 1 milha em ritmo de corrida de 10K. E 2 milhas com facilidade. Quinta. Ciclismo. 45 minutos com 5 sprint de 30 segundos. Sexta-feira. Vai nadar 800 jardas no total. Conjunto principal. Ritmo de corrida de 400 metros. E depois você vai correr a tarde. 3 milhas fácil. Sabadão. 10 minutos com calma. Com 4 vezes 30 segundos em ritmo de corrida. Ciclismo. 10 minutos com 4 vezes 30 segundos rápido. E depois você vai correr 10 minutos com 4 vezes 20 segundos com 90% de esforço. Honestamente. O que eu gosto de fazer? Sabadão. Em vez de me preocupar em fazer os 3 esportes. Eu não faria nada. Ok? Esse sou eu. E eu normalmente já discuto isso com o meu treinador. Discuto isso com o seu. Mas o porquê? Porque a gente vem de tanto treino. E tão empilhado. Esse dia você não faz nada. O que vai acontecer com você? Você já pegou a disciplina de treinar. Já tá na semana 16. Então já passaram aqui 4 meses. Querendo ou não. Então o que vai acontecer nessa semana aqui? Você tá pilhadaço. Você precisa treinar. Você vai dormir. E no outro dia você vai pro simulado. Ou você vai pra prova efetivamente. E aí você vai arrebentar. Você vai tirar onda. Ok? Então eu honestamente. Eu não gosto de treinar um dia antes da corrida. E se preocupe em se alimentar bem. Não comer comida com muito molho. Ingerir bastante líquido. Pra você não ter câimbra. Inclusive eu tenho amigos que tomam isotônico. Mesmo num dia antes. Pra já ir hidratando o máximo possível o seu corpo. E domingão. Você completou o treinamento. E é correr. Não tem erro. Certo? Dia da corrida. Aí ó. Alemão ali. Te esperando ali na linha de chegada. Fecha o grupo. Lembre de aproveitar as experiências. Principalmente se você vai correr. E se você usou isso aqui pra treinar pra corrida. Lembra que. Aqui você quer tá relaxado. Você vai tá querendo na pressão de você fazer esporte. Mas você não quer tá na pressão de fazer o melhor tempo da sua vida. Principalmente se é o seu primeiro. Esquece o tempo. Foca aí. Fazer o que você treinou. E executar o que você treinou. Ao longo do. Da corrida completa. Valida seus tempos. Valida como você se sente pra cada parte. E vai fazendo o que você acha que corresponde. Então. Você tem que nadar 1.9 quilômetros. Você vai nadar 1.9. Com a cadência. Com a velocidade que você suporta no treinamento. Não vai colocar o melhor que você pode. Porque você depois tem que ir pro ciclismo. Então. Você vai colocar a velocidade boa. Mas você não vai se matar. Porque depois você tem que andar de bike. Depois no ciclismo. Mesma coisa. Você vai colocar 90 quilômetros. Com o que você suporta. Mas nada mais. Porque depois você tem que correr 21 quilômetros. E na corrida. Você vai correr forte o suficiente. Para suportar 21 quilômetros. Ok? E aí nos últimos 2 quilômetros. No último quilômetro. Tá vendo que falta pouco. Tá ali a chegada. Senta o pé. Se não. Só desfruta a corrida. É o teu primeiro. Sem pressão. Ok? E aí aqui a frase do dia. A frase do dia do Fernando. Se vocês ficaram até aqui. Vocês estão de parabéns. Vocês viram como é. Uma planilha. De triatlon. Para um Ironman. É longa. Normal. A gente está construindo. Capacidade. Mas fica aí a dica para vocês. E o que que é a frase do dia aqui desse rapaz. O heroísmo não consiste em não ter medo. Mas sim em superá-lo. Você tem medo de nadar em águas abertas. Você tem medo de fazer um Ironman. Se inscreve e manda bala. Ok? Medo todo mundo tem. A diferença é que. Tem gente que. Rir na cara do perigo. Como diria o Simba. Meu Deus do céu. Enfim. E não se esquece galera. Curtiu o vídeo. Deixa o like. Não curtiu? Deixa o like. Não dá nada. Se inscreve aí. E se quiser mais conteúdo. Se ficou alguma dúvida. De alguma semana. Ou o que seja. Comenta aí. E a gente segue. Construindo conteúdo para vocês. Se cuidem.